bom dia amigos off grid, estou lá para mais um vídeo, queria mostrar para vocês uma coisa interessante a respeito desse controlador do ESRON POWER, o ESRON POWER ele tem umas características parecidas com o PMR, mas é completamente diferente do PMR, ele faz algumas coisas interessantes, por exemplo, meu banco só deu uma diminuída ali ó, estava mais é claro, tinha mais radiação, aí meu banco bateria agora estava 29, como aqui está 27 e eu estou com consumo baixo né ó, estou com consumo baixo, mas olha aqui ó, por ele ter mais painéis, ter 1120 watts de painel, ele tem 4 de 280 e aqui tem apenas 1 de 240 ó, inverteu agora, porque o sol, ó, o sol começou a abrir de novo, uma novo passou, ele faz uma coisa que eu acho interessante, ele diminui a amperagem, ele diminui a amperagem dele, como aqui está mais, porque a novo passou, então puxa mais, gera mais para manter o banco de bateria e o consumo, aí ele zera mais e deixa só o fang trabalhar com apenas um painel de 340, algumas vezes eu chego aqui e vejo, está o fang trabalhando, gerando com um painel de 340, gerando, eu vi esse painel, esse fang gerar até 310 watts com um painel de 340, sustentar a casa inteira, eu acho que eu fiz um vídeo assim, ele abaixa a tensão dele dos quatro painéis de 280 e chega a zerar e mantém o fangupson trabalhando com o painel de 340, sustentando uma carga baixa pequena, né, um consumo pequeno, igual está aqui, ó, e carregando o banco de baterias, meu banco, olha, meu banco de baterias está aí, ó, aí quando o sol sai, ó, para você ver, ó, ele subiu, ó, ó, ele subiu a amperagem, mas como meu banco de bateria já está quase carregado, embora eu não confio nisso aqui, ó, ó, 100%, mas eu não confio, porque só tem um quilowatt aqui e aqui tem um quilowatt, ó, um aqui e um aqui, meu banco descarregou uns dois quilowatts, ó, você vê, o sol subiu, dizendo 29, ele vai diminuir essa, essa, essa amperagem aí, ó, ó, o que que eu tô falando? Vai diminuir essa amperagem, vai ficar diminuindo essa amperagem e ele vai transferir para o fangupson, o fangupson vai subir essa, ó, aí, o fangupson com um painel e com quatro painéis, gerando quase a mesma coisa, né, que seria, ó, tá vendo? 300 watts, olha o que eu falei com vocês aí, gerando 300 watts, um painel de 340, beirando os 300 watts, e chega no, dá pico de 300, aí, ó, de 300 e, 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 10, 320 watts, olha, a nuvem chegou, olha, ainda bem que aconteceu, aí ela assume, ela vai subir, ó, ó, ela vai subir, se eu botar mais um de 340 aqui, vai ficar excelente, principalmente para os dias de nublado e de chuva, ó, eu tô esperando a fonte de a cozinha chegar, que eu vou dar um jeito de estalar ela aqui, então, o que que vai acontecer aqui? Ele vai baixar, ó, 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 ele vai baixar, ele vai ficar baixando, eu achei muito bom essa característica dele, porque o Poemier não faz muito isso, mas ele trabalha com a voltagem bem mais alta, e o consumo continua baixo, ó, 150 e 7 para 180, ó, só tem a geladeira funcionando, e as coisas em stand-by, ó, já entrou para equilibrar as baterias, do meu jeito que eu uso as baterias em 24 volts, elas não desequilibram de jeito nenhum, tá sempre balanceado, é raro, é raro, é raro, é sair fora, então, assim, vale a pena, se você vai comprar o primeiro controlador e você é um controlador barato, compensa comprar o EAS1 para você usar um banco de bateria em 24 volts com painel grande, ou para usar um banco de bateria em 12 volts com painel grande, né? Teve uns problemas aí que acima eu não estava carregando em 12 volts, mas acima de 30 e poucos volts, você já carrega um banco de 12, né? O Nelson Piatan, meu amigo, um alô para você aí, Nelson, com o Elenildo Costa, Deus abençoe vocês, para o Macaé Solar, aí, aí, Macaé, vamos botar para moer, né? O Erivaldo, precisando de falar com o Erivaldo, o Erivaldo sumiu, mas é isso, ó, aí, ó, a geração diminuiu, ó, a geladeira saiu, viu? Por que eu não confio no banco de baterias nesse centro dele? Porque continua descendo uma peragem para o banco de baterias, ó, mesmo com consumo, aí, vai descer o que o banco de bateria precisa, beleza, amigos? Se você tem aí um sistema aí, que faz essa mesma coisa aí, coloca aí embaixo nos comentários, olha, o que que eu tô falando, ó, mesmo com sol quente, olha, o sol saiu rachando, o que que ele faz? Deu certinho, ele transfere para aqui, ó, 10 amperes, ó, em watts, ó, consumo tá baixo, ó, ele zera, com 4 painéis de 280, 1.120 watts, ele zera, por quê? Porque ele sabe que o banco de bateria tá quase carregado, o consumo tá baixo, e só um painel de 380 sustenta, porque o consumo tá baixo. Se meu consumo subir lá, aí ele entra, ó lá, ó, VA novo, passou, ó lá, ele entra. Gostei demais desse controlador, viu? Pra trabalhar com mais painéis, gostei muito. Assim, olha que eu sou fanboy do fangroups, aí, eu não me escondo, não. Mas ele me surpreendeu muito. Se você tem aí o seu sistema, vai montar o seu sistema, é um painel, é um controlador que custa, na média, de 435 reais, compensa, né? Ele continua sendo também um controlador barato, compensa. E aí, quando chegar meu vatímetro aqui, pra medir a voltagem que eu vou pôr aqui, vai ficar melhor ainda, beleza? Até o próximo vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu joinha. Olha, aqui, ó, 310, ó. É isso aí. Um aproveitamento excelente, ó, 309, 0, 0. 309, ó. O meu sistema tá redondinho, gente. Não tem aquela parafenália, olha, tá vendo? O que que o meu sistema tem? Nada. O meu sistema tem coisas boas, equipamentos bons, mas não tem nada. Não tem aquele mundo de chave de disjuntor, não tem nada. Tem o disjuntor dos painéis, disjuntor dos painéis, disjuntor da casa depois do controlador, disjuntor dos painéis, disjuntor daqui e acabou. Não tem mais nada. Não tem mais nada. O meu sistema é simpleszinho, com coisa boa. Ó, transferência para ser mig, agora não tá na solar, mas minha casa tá 85%. Quando eu ponho aqui, só entram as lâmpadas e as tomadas. E o chuveiro. Então tá aí, ó. Ó o sol quente, rachando, ó, equilibrado. Se o meu banco de bateria estivesse desequilibrado, essas aqui acenderia. Pra ele trabalhar, pra equilibrar. Ele não trabalha. Olha aí, ó. 3,5, 159. Daqui a pouco ele zera. O sol abre, ele zera e transfere pro... Pro, 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 pro fangupis. Aí, ó. O sol abre. E ele sabe que ele tem muita potência, ele vai transferir pro fangupis. E o fangupis passa a trabalhar, gerando o suficiente pra casa. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Deus abençoe a todos. E aí, ó. E aí, ó.